Se ainda não é inscrito, botãozão aí abaixo escrito, inscreva-se. Mas estava olhando aqui algumas notícias e o rombo no Brasil, vamos lá. O Bolsonaro ele deixou com dinheiro, 70 bi. Foram torrado os 70 bi e mais, parece que 100 bi. Já está um rombo de 100 bi. Gente, não tem um ano, a gente está no décimo mês, terceiro dia do décimo mês desse golpe. A análise que foi feita é que nem na pandemia o estrago foi tão grande. Nem em 2022 o estrago foi tão grande como está sendo agora. Vocês conseguem imaginar, se não fosse o Bolsonaro presidente, o que teria acontecido? Quanta gente teria ido à lona? Gente, teria acontecido uma catástrofe muito grande no nosso país se o Bolsonaro não fosse presidente nessa época. Porque sem nada, sem nada está acontecendo. O cidadão que está lá conseguiu fazer esse rombo nos corpos brasileiros. E a conta vai sobrar para a gente pagar taxa ganha aqui, tá? O que eles não sabem ou sabem e fazem propositalmente para afundar mais ainda o país é que quanto mais você taxa, mais você desestimula o pagador de imposto e menos você arrecada, certo? E é o que está acontecendo e ou eles fingem que não está vendo ou estão fazendo de propósito para arregaçar com tudo mesmo. O que deixa para a gente é isso daí. Não posso afirmar, mas o que a gente vê é mais ou menos essa pegada aí. Então, vamos lá.